Mais um dia de muita oração e esperança acima de tudo. Foi assim que os comerciantes de Oswaldo Cruz se reuniram novamente no centro da cidade para iniciar um dia de trabalho, o primeiro com o novo sistema de drive-thru, onde o cliente pode parar de fronte às lojas de serviços e produtos não essenciais e procurarem o que precisam para comprar. Mas os comerciantes relatam dificuldades. Na verdade, para a gente está ficando cada vez mais difícil, porque drive-thru para a gente não funciona, porque a pessoa não tem como provar uma roupa dentro do carro, o calçado, isso aí não funcionaria para farmácia, comida. A gente quer igualdade, a gente quer trabalhar igual no mercado está trabalhando, igual a farmácia está trabalhando, dois em dois, um em um, entendeu? Máscara, álcool em gel. É só na nossa loja que vai pegar esse vírus, no mercado não pega. Isso que eu não entendo, isso que não entra na minha mente. Nós mandamos mensagem para o prefeito, para ele, como parecia, que a gente sabe que ele tem uma agenda cheia, uma agenda lutada. A gente queria um parecer melhor dele, porque ficou muito vago aquilo que ele colocou, principalmente sobre o drive-thru dentro do carro. A gente pediu, acredito que muito pouco, um cliente por vez. E aí o que foi liberado? Foi liberado o drive-thru. Aí sobre os cones e as placas que colocaram, está difícil um comerciante aqui que está com um boleto, um aluguel, ou uma água e luz em ordem. A maioria está tudo atrasado, funcionários atrasados. E aí esse custo tem que sair do nosso bolso. Nós temos que comprar o cone. As placas só estão disponíveis na Escamplote, no Rafaelo, que eu não sei o nome agora da empresa dele. Mas quer dizer, mais uma vez a gente vem pedir uma flexibilização e a gente tem que pagar para trabalhar. Porque isso não está sendo custeado pela prefeitura, ou sendo doado. E tem cone, e tem banco, entendeu? Disponível na associação e na prefeitura. A gente sabe disso. Eles abrem uma brecha, mas nos comem por um outro lado. Porque como que hoje eu abro a minha loja sem uma perspectiva que vai vender, já gastando aí uma média de R$ 70. R$ 70 é uma água minha que está atrasada. É uma luz, são boletos, são credores. Então assim, a gente pede ajuda, porque isso ainda não é o suficiente. Nós estamos nos sentindo assim, cada dia que passa, mais dilacerados. Tem muitos comerciantes que estão vivendo a base de calmante, tem muitos comerciantes que não estão dormindo. Eu olho para um, eu olho para outro. Tem pessoas que parecem que envelheceram 10 anos. Criaram algo, talvez achando que fosse ajudar a gente. Como que eu vou ter a capacidade de chegar aqui, entrar, abrir minha loja, e o cliente chegar, bater na porta e falar olha, eu não posso te atender porque você não tem um carro. Vai ser muito humilhante para ele. Então, ou cria algo definitivo que vai ajudar a gente. A gente não quer prejudicar ninguém. A gente só quer ter o direito de continuar trabalhando em paz e conseguir manter a porta do nosso comércio antes que seja tarde, porque infelizmente já estão todos no seu limite. Realmente a gente sabe que isso não é a solução que nós precisamos. Está aqui hoje a movimentação de todos, o desespero de todos. Nós temos que entender que a flexibilização tem que ser melhor. O Dive True, a gente sabe que é uma conquista, é um passo a mais, mas não é o ideal, não é o que a gente precisa. Nós precisamos realmente dessa flexibilização, que a gente está vendo que em algumas outras cidades está saindo. Tem que ter o atendimento presencial. Temos que, de uma forma, sabemos da nossa condição de município. Temos dois casos positivos, que já está... Não temos nenhum caso fatal. Nós temos todos os leitos. E nós temos um atendimento presencial em todos os outros setores, nos setores essenciais. Quer dizer, se tem um risco de contaminação para um, vai ter para outro. E não é isso que está acontecendo. Então, nós queremos que todos tenham a mesma condição. Nesta quarta-feira, o prefeito Edmar Mazzucato, em pronunciamento pela rede social Facebook, detalhou que foi feito um acordo com o Ministério Público no sentido de estabelecer as novas regras do Dive True. Comércio não essenciais, ou seja, nós criamos um sistema de Dive True também no comércio de Oswaldo Cruz. Todo espaço em frente à sua loja, uma loja de roupa, uma loja não essencial, ele vai colocar alguma coisa identificando com estacionamento Dive True. Então, só permite para estacionamento naquele local, naquele período que ele estiver trabalhando, estacionamento Dive True. O que significa isso? Aquele local está reservado, guardado, para o lojista entregar mercadoria, receber mercadoria, fazer pagamento, tudo isso com a pessoa, o cliente, dentro do carro. Ele não pode fazer o atendimento presencial. Ele não pode ainda fazer o atendimento na porta do estabelecimento. Quem atender presencial, quem atender dentro da loja, atender e não pode atender, se a prefeitura for autuar 30 mil reais de multa, essa multa vai ser revertida mais tarde para ele. A prefeitura, ela recebe e repassa. E até sexta-feira, um plano para a flexibilização do comércio e reabertura da economia, será discutido com o governo do Estado. O comitê foi para a gente montar o plano de retomar de crescimento do comércio, desenvolvimento, né? É aquele plano que a gente vai apresentar sexta-feira, junto ao governo do Estado, ao comitê, para que a gente possa, o mais rápido possível, retomar as atividades não essenciais. A princípio, ele é regional, não é individual. Então, esse plano é apresentado regionalmente e aí a gente tem que trabalhar todo mundo junto. Ter a flexibilização, a tão sonhada flexibilização, para a gente poder administrar o nosso município, cada prefeito administrar o seu município. Obrigado.